Olá, tudo bem? Eu sou Dionísio Neto, ator, 46 anos, faço teatro, cinema e televisão. Fiz mais de 20 peças de teatro com os maiores diretores de teatro do Brasil, como Antunes Filho, José Celso Martínez Corrêa, Gerald Thomas, entre outros. Em cinema eu trabalhei com Hector Babenco, como no filme Carandiru, com Carlos Rechembar, com Fernando Meirelles, com Walter Salles. Em televisão eu fiz algumas novelas na Rede Globo, como A Favorita, do João Emanuel Carneiro, Morde a Sopra, do Valsir Carrasco. E é isso aí. Muito obrigado, espero que vocês gostem do meu teste. Valeu!